Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro. O que vem nos seus caminhos nos próximos dias? O carnaval está chegando, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias? Eu tenho três cristais, eu quero que você escolha um cristal para ouvir a sua mensagem. Ope, tchau, oriô, cigana, salve a força da cigana do ouro, salve a força do sol, salve a força da lua, salve a força das estrelas. Que a minha cigana do ouro me faça enxergar tudo aquilo que eu não consiga ver. Traz uma mensagem especial para os próximos dias, minha cigana. Vamos ver o que a cigana tem para te revelar. Vou cortar em três. Eu vou tirar duas cartas de cada monte. Vamos ver o que a cigana do ouro tem para te revelar. Vou começar tirando duas cartas do primeiro monte, duas cartas do segundo e duas cartas do terceiro. Vou juntar os montes para ter mais espaço aqui na mesa. Eu já tenho aqui as três mensagens. Peço desculpas pelo barulho externo. Está tendo uma festa aqui ao lado. Se vocês ouvirem música de parabéns, não reparem. Tem uma festa aqui ao lado da minha casa. Está certo? Mas eu não posso deixar de gravar para vocês. Escolha um cristal. Cristal azul, número um. Cristal rosa, número dois. Cristal vermelho, número três. Se concentre e escolha. Agora vamos ler a mensagem do cristal azul. Vamos ver o que sai de especial nos seus caminhos. Saiu a carta do jardim e a carta do rato. Representando que aquilo que você deseja, você terá prejuízo. É a semeadura. A carta do jardim é o que você faz de bom para alguém ou de ruim para alguém. Se você age corretamente, se você não prejudica ninguém, você vai colher coisas boas. Mas aqui fala sobre a semeadura. Se você fizer algo de errado, se você fizer alguma coisa que venha prejudicar outra pessoa, você terá prejuízos no seu caminho. Então o que vem no seu caminho nos próximos dias vai depender muito daquilo que você está plantando. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Você vai ter de volta, é a lei do retorno. Você vai ter de volta um prejuízo. Você vai ter perdas. Sabe? Então a cigana está revelando que aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Então tenha muito cuidado com o que você planta. Porque se você plantar coisas ruins, você terá o retorno. Você terá prejuízos pela frente. Essa mensagem não servir para você é porque a cigana está mandando um recado para alguém. Tá bom? Agora vamos à leitura do cristal rosa. Vamos ver o que sai. Saiu a carta do anel e a carta do coração. Uma mensagem maravilhosa. Vejo que nos próximos dias você terá uma novidade em relação ao seu caminho sentimental. Pode ser um relacionamento se fortalecendo. Ou um namoro que vire um noivado. Ou até mesmo alguém que venha no seu caminho. Vejo amor. Vejo aliança. Vejo uma união aqui. Uma união muito feliz para o caminho sentimental. É uma mensagem maravilhosa. Então se você está à espera de uma pessoa especial, vem alguém especial no seu caminho com toda certeza. Ou se você já está num relacionamento, E esse relacionamento ele vai se fortalecer. Ele ficará melhor ainda. É uma mensagem maravilhosa para o cristal rosa. Agora vamos à leitura do cristal vermelho. Vamos ver o que sai. Saiu a carta da cigana e a carta do cigano. Opa, tchau. Olha que linda a mensagem. É um casal aqui. Um casal de ciganos trazendo bênçãos, trazendo felicidade para a sua vida. A própria cigana e o cigano saíram aqui no jogo para te dizer que vai dar tudo certo. Para te dizer que seus caminhos estão abertos. Que você vai conquistar tudo o que você deseja. É uma mensagem muito feliz. É uma mensagem maravilhosa que sai no cristal vermelho. Representa sucesso, alegria. Uma bênção maravilhosa. O cigano e a cigana. É o casal de ciganos. É o povo cigano respondendo para você. Para te dizer que vai dar tudo certo. Siga adiante. Eu vejo felicidade, alegria. Eu vejo concretização de sonhos. Sabe? Então, vai dar tudo certo para você que escolheu o cristal vermelho. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu gostei no vídeo. Compartilhe em todas as redes sociais. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.